Salve, salve família, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, eu sou o Marcelo Aponte, trazendo aqui os vídeos mais insanos aqui de Free Fire, mostrando aqui as dicas, tutoriais e muito mais aqui no mundo do Free Fire, cara. Então se você curte vídeo desse tipo, mano, já vai deixando aquele likezão aí insano, tá? Se não for inscrito, mano, também já te convido você clicar naquele botãozão vermelho que tem ali embaixo, inscrever-se e ativar as notificações clicando no sininho, né, cara? Então, cara, sem muita enrolação, já vamos aqui pro vídeo, né? Mas primeiro, cara, se tu ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram tá aí na descrição, TLFF, me segue lá que sempre eu tô postando uns videozinhos bem bacana, tô postando lá umas fotos, algumas coisas aqui e em breve vem sorteio por lá também, mano, então me segue lá. Galerinha, hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, Free Fire trazendo mais novidades, além da atualização que teve, né, Free Fire tá trazendo mais novidades. Uma das novidades bem bacana é essa skin que eu tô usando aqui, que tá muito da hora essa skin aqui, mano, essa skin tá lá na troca de estilhaço pra acessar ela, basta você vir aqui na loja, você vem na loja, vem aqui em Coletar, Token FF e ela vai tá aqui pra você tá coletando, mano. É uma das skins mais bonitas que eu já achei que veio aqui nesse evento, tá? Inclusive a feminina, mano, e eu gostei muito que a Garena colocou skins tipo unissex, onde ela funciona pros dois gêneros, dos dois gêneros, mano, e isso é muito da hora. Se bem que eu gostei mais da feminina, por incrível que pareça, essa skin eu prefiro a feminina, mano, principalmente a parte da cabeça, que eu achei que ficou muito da hora, essa boné bandana, sei lá o que que é isso aqui, mano. Ficou show de bola, ponto pra Garena. Vamos nós aqui. Galera, hoje atualizou também o Diamante Royale, e no Diamante Royale, cara, e aí eu já fiquei meio chateado, porque veio uma skin feminina, né? Mas a skin masculina, a Garena colocou aqui no evento, tá? Se você vir aqui no evento, chegou o evento, que anúncio, chegou o supermercado, tá? No supermercado tá chegando aí essa skin, muito da hora, que é a skin do pacote Nevoeiro Sangrento, tá? Nesse supermercado, cara, você pode pegar até 3 itens com 75% de desconto, tá? Não tem roleta pra girar, não, é escolher o 75% e já pega Por exemplo, o pacote nevoeiro, ele custa R$ 1.499 Se eu comprar somente ele aqui no supermercado, ele vai sair por R$ 749, tá? Mas se eu escolher mais outros 2 itens, vamos supor que eu escolhi esses 3 itens aqui Olha por quanto que ele tá saindo, 374 dimas, mano Muito barato, né? Então é a hora de você aproveitar e comprar O evento supermercado em si, ele sempre já foi considerado aí Uns eventos que mais dá desconto, assim, diretamente, né? Você não precisa de roleta pra ficar tentando pegar desconto, não Ele é 75% e pronto, mano 50%, 60%, 75% Mas aí tem um detalhe, ah, mas esses prêmios aqui do Gui eu já tenho Beleza, cara, você pode atualizar, é só você clicar aqui embaixo Que você atualiza todos os prêmios daqui E pode ser que venha coisa melhor ou pode ser que não, tá? Mas tenha em mente que o pacote nevoeiro aqui Esse aqui, o nevoeiro sangrento aqui Ele só vai aparecer na primeira lista Pode ser que ele repita nas outras listas, tá? Mas não é certeza que vai repetir Então se você quer muito pegar ele Você pega direto aqui Na primeira lista logo, já compra ele E depois você atualiza e vai tentando pegar os outros, beleza? Eu, particularmente, futuramente vou colocar diamante Eu quero fazer o seguinte, mano Eu vou pegar esse aqui, ó Que ele vai sair por 374, né? Ou talvez eu não pegue o diamante Pegue essa caixinha aqui, já baixa Já vai sair por 520, tudo Então, mano, faz a sua combinação E comenta aí se você já pegou essa skin aqui, beleza? Vamos mais aqui, galera Outra coisa também que atualizou Foi aqui, mano, no Sorte Royale Foi o Diamante Royale Que chegou o pacote Arajuku, né? Que é essa skin aqui feminina Eu, particularmente, achei que viria uma skin masculina Mas a Garena tá colocando no diamante Royale agora Somente skins femininas Então, o que eu tô fazendo aqui, galera? Eu vou tentar pegar Eu tô com 91 tickets Tô com um look de 8 Com 91 Então eu vou ficar com 99 giros Pode ser que pegue de primeira Pode ser que não Eu acho muito difícil Porque eu já tenho muita coisa aqui comprada Então é capaz de cair muito Desses fragmentos de memória Porque tem muita coisa aqui, ó Tá vendo? Muita coisa aleatória pra cair E só um prêmio bacana, né? Também tem o Cubo Mágico Mano, mas faz uns 3 diamante Royale Que eu venho girando E não pego o Cubo Mágico, tá? Então, mano, o Cubo Mágico Tá muito difícil de pegar aqui Vamos dar uma geral aqui rapidinho Aqui na skin Eu, particularmente, não gostei muito dessa skin Sei lá, mano Ela tá esquisita É um bonito que não tá tão bonito, mano Ela tem um peixe aqui na cabeça, mano O que é isso? É peixe? Vamos lá Vamos ver aqui o que tem mais aqui A calça A calça A Sarah de Lima já tinha questionado uma vez A Garena sobre essas calças Essas roupas Que valorizam muito Algumas partes aqui femininas, né? E essa aqui tá valorizando bastante, mano Aqui, ó O sapato Eu achei da hora Achei bonitinha Essa bota Ficou legal O cabelo, mano Com esse peixe pendurado Não ficou muito legal, não, velho Sei lá Mas comenta aí Vamos lá Então já vamos Chega de enrolação Vamos tentar logo Pegar logo ela aqui Já vou mandar logo De 10 em 10 Que é já pra Pra acabar logo os tiques E tentar pegar, né? Vamos ver Lá vem, lá Vem, lá Vem, lá Vem, lá Vem, lá Vem, não Veio não Não veio não Vamos dar um ok Vamos coletar aqui Já E vamos dar mais 10 Então no total Vou dar 9 giros de 10 Cara, eu vou logo De 10 em 10 Porque se tiver que vem Vim, vem logo, né, mano Ah, mas gira de 1 De 1 dá mais certo Não, mano Quando tem que vir Ela vem no primeiro giro Vê Não tem essa não, mano A Garena Ela é bem escrota Eu acho que eu não vou pegar Porque meu look Tá muito baixo Tá? O look draw Ele tá baixo Pra você conseguir pegar Ali com look baixo Você tem que não Ter pouca recarga De diamante Pelo menos eu já notei isso Se você tem muita recarga De diamante É muito difícil Vim com look baixo Você recarrega sempre Diamante É difícil, mano Tá? Então, ó Não veio Vamos ver o que mais vem aqui Vamos coletar tudo O que vieram, né, mano Pegar essas espiaças Ali de diamante Opa Trollou Porque essa caixa dourada Não é da skin principal Deve ser de granada Ou alguma coisa assim Vamos ver Ei Trollou Trollou mesmo, mano Peguei aí, ó Peguei com 40 tickets de diamante Foi isso? Acho que foi, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver quantos tickets de diamante foi Foi 40 mesmo 40 tickets 40 ou foi 50? 40 Eu acho que foi Giro semanal de 62 Ih, mano Agora eu me perdi Comenta aí, galera Eu não vi quanto é que foi Volta aí no vídeo E vê quantos tickets de diamante Eu gastei E comenta aí embaixo Que eu vou dar a mail No seu comentário E dá coraçãozinho Então eu peguei aqui já ela E galera, também Vamos dar Vamos dar uma olhada lá nela, mano Não, deixa ela guardada aqui Que esse pacote aqui, mano Vai ser mais um dos pacotes Que eu vou deixar guardado aqui Tá? É, peguei essa caixa aqui Eu já tenho tudo Peguei essa aqui também Já tem Tem tudo também Opa, tá faltando uma calça Eu vou abrir essas duas aqui Abrei uma Fogueira E vou abrir a outra Ouro Beleza Então eu tenho umas caixinhas aqui abertas Fechadas ainda, galera Qualquer dia eu vou fazer um vídeo Abrindo todas elas Tem uma caixa aqui Que eu já tenho muita coisa Essas aqui são as mais raras Que são de 19 mil diamantes Essa aqui de 30 mil E essa aqui de 19 mil Tem 10 caixas aqui Será que eu vou abrir 5 dessa aqui, velho? Eu quero ver se vem 5 caixas, velho E a pessoa vem 19 mil Vem nada, doido E o pacote, mano Vai ser mais um pacote Que vai entrar pra mim A coleção de pacotes fechados Olha só Olha os pacotes que eu tenho, mano Comenta aí, mano Eu tenho um pacote raro fechado aqui, galera Esse aqui é Da hora, hein, velho Só que tá fechadinho aqui Eu tenho muito pacote fechado Muitas skins femininas Principalmente fechadas Algumas masculinas que eu achei feia Eu não abri Passe de Elite Ainda tá fechada aqui as skins do passe Tenho dois passes Esse, esse aqui era um passe Esse, esse era outro passe Deixa eu lembrar Esse, esse é outro passe São uns skins fechadas Que eu ainda tenho de passe, né Então tá masculina com a feminina Esse aqui Foi muito difícil pra eu pegar Eu peguei E deixei fechado Deixa eu ver o que mais que tem Eu tenho um capitão aqui Eu tinha duas Eu não sei A galera comeu Outra caixa que eu tinha Mas eu tinha duas caixas dessa aqui Esse aqui Eu já tenho Tem uma que já tá comprada, né E tem outra fechada Mano, tem muita coisa Muito pacote aqui fechado Incluindo, mano Olha só Esse é raro, hein galera Comenta aí, galera E esse aqui foi o último Que eu peguei Que eu também acho muito da hora Esse pacote Deixei fechadinho também Tenho aqui também esse Tem, mano Tem muita coisa aqui fechada Esse aqui também tá fechado Tem muita coisa legal aqui, mano Que tá fechadinho aqui ainda Quem sabe a gente grava aí um vídeo Fazendo, abrindo todos Beleza? Então, galera Vamos agora tentar pegar O Ouro Royale O Ouro Royale sim Compensa pegar Porque ele é masculino Então eu já vou usar ele, né Aqui, o Ouro Royale Eu tenho 140 tickets do Ouro Royale E tô com um look de 94, mano Esse tá mais fácil Esse tá bem fácil de pegar Já vamos dar uma olhada Apesar de que eu não achei ele bonito Mas tá aqui Não sei se esconde mochila, mano Normalmente as skins que tem Esse pano caído atrás Elas escondem mochila Então a gente já vai pegar ele aqui Tentar pegar ele E já vamos ver se ele esconde mochila ou não Beleza? Assim como no outro Vou mandar de 10 em 10 Vamos lá Mais 10zão Lá vai Caixa cinza É muito difícil de ver Mas vamos ver aqui Só itens temporários O Ouro Royale São itens temporários, né Pra quem não sabe Mais 20 Eu gosto de rodar Ouro Royale Quando vou jogar ranqueada Porque eu pego a grossa Que ela tem mais dano E a fama E essa aqui, mano Então é sempre uma dica Pra você que tem bastante ouro Gira o Ouro Royale Antes de você fazer suas partidas ranqueadas Ou quanto squad ranqueada Pra você pegar essas duas skins aqui Que dá mais dano Beleza? Vamos abrir aqui a caixa Então eu peguei 20, né Já é que a gente giro Vamos ver aqui o que mais que tem Vamos, mais 10 Look 116, mano É capaz de vir agora, hein 116 Look tá alto Vamos ver Mas a gente viu no Diamante Royale ali Que o look não influencia muito não, hein Então vamos lá Mais 10 Vamos pra 30 Ou é 40 Eu me perco, mano Aqui eu vou falando e acabo me perdendo Não veio Vamos ver Mais 10 Vamos pra 50 giros agora Vamos lá Vamos lá Não veio Aquela caixa daquela cor ali É quando não vem Eu acho que é, né É, não veio 50 giros Vamos pra 60 giros Opa Nossa, ela dá aquela travadinha ali Eu pensei que já viria Não veio, hein, cara Veio não, mano Vamos mais 10 Ainda tem 80 ali Opa Veio caixa roxa Cadê, cadê, cadê você Não veio Não entendi por que veio caixa roxa Mas tudo bem Vamos mais 10 Vamos indo pra 100 caixas Ou é 90 Mano, depois eu vou ter que ver isso aí No vídeo Porque eu me perdi já Quantas caixas foram Mais 10 100 caixas Aê Veio agora a skin Então eu gastei 100 caixas 100 giros Eu acho que foi 100, mano Pra poder pegar ela, mano Na minha conta secundária Eu peguei ela com 40 30 Com 30 caixinhas Eu consegui pegar ela Ok Vamos lá ver ela Então agora Tem um giro grátis aqui Vou girar logo esse giro grátis aqui Só pra Contar ali Pronto Então agora vamos Ver a skin Que chegou no Ouro Royale Aqui vem as coisas temporárias Do dia que a gente pegou Vamos ver aqui O que tem mais aqui Os sapatinhos Eu me amarro, mano Nesse tênis Esse tênis Eu acho da hora ele, velho Pacote Tá aqui ele Vamos ver se esconde mochila, mano Não esconde mochila, cara Quando esconde mochila Ele vem O botãozinho bem aqui Que esconde mochila A exemplo Deixa eu ver aqui Uma que esconde mochila Eu acho que essa aqui Esconde mochila Não Deixa eu ver Uma que esconde mochila Aqui pra mostrar pra vocês O botãozinho que aparece Essa não esconde Essa aqui esconde Não Também não Oxe Eu não tenho nenhuma aqui Que esconde, mano Não, acho que só dá de ver Por aqui, velho Quer ver, ó Tem umas que escondem Essa aqui não esconde Deixa eu ver Qual que esconde aqui, cara Tem umas aqui bem bacana Que esconde Pera aí Essa aqui Essa aqui esconde, ó Aqui o botãozinho aqui Esconde mochila Você marca isso aqui, mano E ela fica escondendo a mochila Incluindo até, mano Essa skin aqui A de mestre Que tem aqui, ó Aquele sobretudo de mestre Cadê ele aqui? Ele esconde mochila, cara Então Aí a sua patente de mestre Fica sempre aparecendo Ali nas costas Quando você tá correndo, cara É bem da hora Usar aquela lá Deixa eu achar ela aqui Cadê? Essa aqui, ó Tá? Porque quando você não esconde a mochila A mochila cobre aqui, né? E aí você não consegue mostrar Sua patente Que você tá mestre Agora se você marcar isso aqui A sua patente aqui Sempre vai ficar aparecendo atrás Mano Bem da hora, né? Vamos lá abrir, então O nosso pacote aqui Do ouro royale Cadê ele? Aqui ele Ah, mano Não vou abrir, não Vou deixar ele fechado, velho Porque é feio Que dói, hein? Vou ficar com a skin Que eu tô mesmo Que eu achei mais da hora Ela Vamos deixar assim Prontinho E aí, galera Agora você comenta aí Com quantos tickets Você conseguiu pegar O ouro royale E o diamante royale Beleza? Lembrando também, galera Que aqui no sorte royale Tá? O arma royale Faltam 10 dias Pra acabar Tá? Eu ainda não consegui pegar ele Tem um ticket Tem um 3 tickets Será que eu consigo pegar agora? Mano Vamos ver Um ticket Outro ticket Outro ticket E mais um ticket Não consegui, mano Dessa vez não deu A incubadora Tá faltando 6 dias Pra trocar a incubadora Ainda não sei ainda Qual incubadora que vem Se você já sabe Já comenta aqui Se você conhece algum vídeo Que tá mostrando A próxima incubadora Deixa nos comentários aí Beleza? Deixa eu ver o que mais Diamante royale A gente já fez Ouro royale E armou ela Então é isso, galera Vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham Gostado aí Do que eu falei aí No vídeo aí E galerinha Hoje ainda Mais um evento Que chegou aqui, mano Que é esse evento aqui, ó Deixa eu achar aqui, ó O evento Cadê o evento? Cadê o evento? Cadê o evento? Cadê o evento? Tem um evento, mano Aqui, festival de verão No festival de verão, galera Você tá conseguindo fazer aqui, ó Hoje Você jogando 15 partidas No modo redenção Você vai ganhar essa mochila aqui E 10 caixas Pra pegar esse pacote E ainda Essa SCAR Por 90 dias Hoje Vai de hoje Dia 5 de fevereiro Até o dia 8 Três dias aí Finalzão de semana Pra você fazer 15 partidas no modo redenção Além disso também, cara Hoje você reserva aí, ó Essa estoque em melancia Essa prancha aqui Também você reserva Pra tá coletando ela Dia 8 de fevereiro, beleza? Hoje você só reserva E dia 8 você pega ela No desafio de verão Hoje também Você vai tá coletando Esse estoque De solzinhos, tá? Você vai tá fazendo aí, ó 10 Ficando top 10 Durante 60 minutos E eliminando 10 inimigos Você consegue pegar 21 tokenzinhos desse Pra depois você poder Trocar aqui, ó Por essa skin feminina Aqui Bem da hora Que é da praia O sapato O cabelo E também pelo pacote Do praiana Que tá todo separado aqui Que são com solzinhos Que você vai trocar, tá? E a mochila Granada Não tem muita coisa Da hora pra você trocar E é provável E me segue lá E me segue lá Pra ficar por dentro E em breve Cara, tem sorteios Por lá também De diamantes Valeu? Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus